Olha aí galera, isso aqui são bóris, é tamanho único moça? Tamanho único, veste de um 38,40. Esse aqui é no suplex com estampa digital, tá gente? Com bojo todos, né? Precinho maravilhoso, 13 reais, né? Do outro lado também tem? Olha, tem no Poá. Cara, é lindo esses daqui, viu cara? Olha lá, deixa eu mostrar. Olha essas estampas, estampa digital, tá? 13 reais cada, tamanho único, veste de 38,40, tranquilo, tá? Com bojo. Moça, a partir de quantas peças você faz envios? 15 peças. 15 peças, faz envios por onde? Ônibus de excursão, transportadora, Correios também? Não, Correios não. Correios não, Correios é dor de cabeça, né? Obrigado, viu? Ó, Vitor Hugo, gente. Vitor Hugo cheio de fabricante aqui. Obrigado, viu moça? Olha esse aqui, ó. Vamos mostrar já esse aqui? Tá sem cartãozinho que eu já escutei aqui já. Olha isso aqui. Quanto que é, moça? Você tem um cartão Instagram aberto? Tá sem? Ah, meu Deus do céu. Tá bom, obrigado, viu? Tá vendo? Ah, tá sem cartão, gente. Eu queria mostrar, mas tá sem. Olha isso aqui, ó, conjuntinho. Tá mostrando um pouquinho só, tá, gente? Essa rua aqui vai até o final lá, mas a gente só tá mostrando um pouquinho, bem pouquinho aqui. Vocês conheciam já essa rua Vitor Hugo aqui do Brasil? Tá vendo? Ah, esse lado da rua e aquele lado ali, ó, dois corredores. Bomba aqui, hein, gente? E logo aqui do lado, ó, é o Valtier Premium, tá? Tô na lateral do Valtier Premium. O Moralesa, tudo bem, querida? Vem com a gente.